Aquela música lá, velho, aquela, e já todo mundo cantando assim, ó Vai ver que um dia a gente se encontra O estouradinho da mídia Essa é a torta no nosso repertório, viu? Gabriel Príncipe dos Paredões, estou vendo o DG Simbó! Ai, bebê! Meu parceiro Gilvan Veículos Gabriel Palmazelli, sou meu parceiro Neidinho Instalações, tamo junto, colado com o Gabriel Príncipe Simbora! Vai tomar cachaça! Tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta 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 Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Tá História é um príncipe, meu filho Meu parceiro Matheus, Paraíso das Flores Meu parceiro Paulo Góis Carlos Solute Graciele Luxo Óticas Meu parceiro Júnior Fones Alfaboy Produções Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Repertório novo, é o príncipe dos paredões, se bora Pra tomar cachaça e é o chá gostoso E beijar a boca, se bora Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte Rap e a parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar Rap e a parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém Rap e a parte é Saber que ela não vem É o príncipe, meu filho Meu parceiro Gilvan, veículos, Gutenberg, Júnior Meu parceiro Gabriel, da farmácia, Zedson Tem que espetar esse cara, se bora Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte Rap e a parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar Rap e a parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém Rap e a parte é Saber que ela não vem Academia Prostauri Meu parceiro Piaguinho, Stocksel Meu parceiro Júnior, Suspensões Tenny Drinks, J.M. Paredão Firmezo, Santos, Elcio é top, nego Uh, 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 uh Composição de Vinícius Amaral, essa é nossa Belé do tipo que minha Só anda com as melhores patricinhas O par de gif e ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar Ô coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Ô coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrasou pra cima Conta ele e chama História o príncipe, meu filho Odeira, 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 odeira Só anda com as melhores padricinhas O par de gif ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar Ô coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Ô coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima com o dedinho chama Estourou Gente, essa música é nossa, viu? Coroa da lancha No sucesso, Gabriel, Príncipe dos Faredões Simbora, história o príncipe, meu filho É o príncipe dos faredões, atuando no repertório É tomar cachaça, rocha gostoso, beijar na boca História o príncipe, meu filho Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui, mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi Pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui, mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi amor, eu sei que foi E foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você Perdi muito pra você ficar Já era tarde em implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Hoje dói E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Estouro príncipe, meu filho Meu parceiro Gilvan Veículos Farmácia Zets Meu parceiro Gabriel Meu parceiro Bruno Moura Senhor Calava Jato Meu barbeiro estourado J Barbershop Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Ai foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Na madrugada não parava de ligar Fala a verdade Eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Ai foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Na madrugada não parava de ligar Fala a verdade Eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois É o príncipe falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É hora de ser feliz É o príncipe falando de amor É o príncipe falando de amor É era o príncipe falando de amor História o príncipe meu fim Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o príncipe falando de amor Não te quero Meu parceiro é um marcão estourado Você é top, negro Estoura o príncipe, meu filho Para não falar Que solteira cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Eu tô dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Daqui a pouco dá de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Daqui a pouco dá de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor É o príncipe dos paredões ao vivo Viu, se bora Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto ouvir as suas palavras Eu tô querendo é conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Uou, 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 uou Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu as facas escassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Escortando quem é o mais forte Vitória da corde, vídeos, mestre e gravações Juninho, som, neto, divulgações De colégio, jefe, divulgações No parceiro, Derni, da Burger Drinks Moral do Albano Franco Natan, atualizações, MM, divulgações Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto ouvir as suas palavras Eu tô querendo é conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Uou, 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 uou Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu as facas escassem Procurando o corte São dois corações Descortando quem é o mais forte Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu as facas escassem Procurando o corte São dois corações Tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí coçando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido 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 Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu sou o seu esquema preferido 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 Ela dispensa a balada das amigas Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa balada, as amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema, o esquema é aquele preferido Eu sou o seu esquema preferido Estoura o príncipe, meu filho É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Estoura o príncipe, meu filho Repertorio, topo, pra galera tomar cachaça Arrochar gostoso, beijar na boca É o príncipe dos paredões, simbora Estourou e não tem jeito É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Eu passei no Tia Gris, Toque, Céu Barbeiro Estourado, J, Barbe Shop Lois em Portes, J, M, Paredão Júnior, Suspensões Teve a infância sofrida No meio do mato A sua diversão Era cuidar do gado Até se apaixonar Por uma linda morena Ela queria só festa e curtição Balada era seu forte Sobrenome e pegação Pega e não se apega Era a regra dela E o vaqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o vaqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De vaquejado em vaquejado Ele encontrou A moreninha que te perdiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo o seu amor Depois de muito tempo De vaquejado em vaquejado Ele encontrou A moreninha que te perdiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo o seu amor E agora E agora Nos braços de uma morena O vaqueiro se entregou É o príncipe, meu filho Estourado dos paredões E se bora Um forte abraço Pra toda a galera dos paredões Estamos juntos Colabro com Gabriel Frenz Meu vaqueiro estourado Gilvan Veigo Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o vaqueiro chorou Quando ela disse Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De vaquejado em vaquejado Ele encontrou A moreninha que te perdiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo o seu amor Depois de muito tempo E vaquejado em vaquejado Ele encontrou A moreninha que te perdiçou A recaída ele caiu e se entregou Com todo o seu amor E agora E agora Nos braços de uma morena O vaqueiro se entregou TNT Cell de Muita Bonita Axon Divulgações IM Divulgações O Moral do Parque dos Faróis Fena Novaes GPM Alisson Santana Juninho GPM Pandelada GFM É o príncipe Meu filho, melhor repertório do Brasil O príncipe dos paredões Se bora Pra tomar cachaça, viu? Ela quer se envolver Tá correndo o perigo Quer sentar pros balocas Quer sentar pro bandido Tá louco na sarada Tá sentando o sapato E representa a menina Dando aquela sentada Ela quer se envolver Tá correndo o perigo Quer sentar pros balocas Quer sentar pros bandidos Tá louco na sarada Tá sentando o sapato E representa a menina Dando aquela sentada Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Traz a maquininha Que hoje eu passo Traz a maquininha que hoje eu passo, xerecade Traz a maquininha que hoje eu passo, xerecade Ela quer se envolver, tá correndo o perigo Quer sentar pros balocas, quer sentar pro bandido Tá louco na sarada, tá sentando o sapato E representa a menina dando aquela sentada Ela quer se envolver, tá correndo o perigo Quer sentar pros balocas, quer sentar pro bandido Tá louco na sarada, tá sentando E representa a menina dando aquela sentada Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseado Vou sentar no bos amigo, pegando, posar ligado Vou sentar no bos amigo, pegando, posar ligado Vou sentar no bos amigo, pegando, posar ligado Vou sentar no bos amigo e arrasto no barco No parceiro Rodinho do Parlebo, parceiro Gabriel Mota eu tô setando pros amigos aí Ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos Ficando pros aliados Vou sentando pros amigos Ficando pros aliados Oh no, oh no Tava no baile da Colômbia Encontrei a novinha lá Depois de várias bebedeiras Ela queria o tchacá-tchá Arrastei ela pro carro Ela me chamou de gostoso Fui logo no ouvido dela E bejei o seu pescoço Fui no ouvido dela E bejei o seu pescoço Major Eduardo Ser gostoso Ser gostoso 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 é você de quatro Na minha cama gritando bota Pedindo soca, mudando tudo Eu gosto disso É muita dúvida Ser gostoso Seu gostoso 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 Se gostoso é você de quatro Na minha cama gritando bota Pedindo soca, mudando tudo Na caixa chota Rebole e jota Rebole e jota Rebole e jota Rebole e jota Paredões da galera Paredões do Brasil Paredão paraíso das flores Paredinha do Magmoto Paredinha gentalha Paredinha sem massagem Paredão lutão Paredão GD Paredinha malvada Paredões de Itabaiá Oh não, 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 oh não Tava num baile da Colômbia Encontrando a novinha lá Depois de várias bebês Ela queria o tchaca-tchá Arrastei ela pro carro Ela me chamou de gostoso Fui logo no ouvido dela E beijei o seu pescoço No ouvido dela Beijei o seu pescoço Ô Paulinho, você é estourado, nego Pés ao pique, você é top, nego Começaram a estourar Gostoso Gostei da você de quatro, na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na taxa chota Rebole jota, rebole jota, rebole jota Ai, bebê Paredinha sem pressura Paredinha sem futuro Paredinha sem nação Paredão do tomate Gostei da você de quatro, na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na taxa chota Rebole jota, rebole jota, rebole jota Paredinha avalanche Meu parceiro Yuri estourado Paredinha Pantera cor de rosa Paredinha Sinistra Paredões Bahia Paredão Cê tá doido Paredão MN Minha galera de Salvador Tô chegando Alagoas Tô chegando Um abraço Paredinha Lamu Tamo junto Colados Gabriel Príncipe Paredinha Lorde Paredinha Destemida Paredinha